E no último paredão do BBB24, Davi ganhou um casaco de Mateus e entrou no quarto e comentou com Alane e Isabelle que havia ganhado o casaco do colega e que pretendia retribuir o gaúcho com algum presente. O motorista de aplicativo escolheu roupas para presentear os três emparedados. Eu vou dar uma bermuda. A bermuda vou dar para Alane porque sei que ela pode usar em casa. É linda, obrigado, disse Alane. O brother disse que ia colocar o objeto na sacola da cesta. Davi falou que ia dar a camisa para Isabelle e a bermuda laranja para Mateus. Tu vai dar para o seu irmão, disse Isabelle. Não, mas se eu for, eu quero o short laranja. O brother então decidiu dar o short a Alane e entregar a camisa para Mateus. A paraense comenta. Eu quero a camisa, dar o short para o Mateus. É que a camisa eu uso, ela abertinha. E a TV Globo tem planos para o participante do BBB Brasil, Davi Brito, que é favorito ao prêmio. O baiano, que é motorista de aplicativo, o projeto se chama Doc Campeão, do BBB 24. Segundo notícias da TV, o pontapé inicial será dado oficialmente na terça-feira, dia 16, após o resultado. O projeto é para o vencedor da edição, mas como Davi Brito é um forte concorrente para levar para casa o prêmio máximo do programa, os esforços estão concentrados na história dele e no contato com sua família e amigos. A partir deste domingo, dia 14, os finalistas e seus familiares serão acompanhados por uma equipe da Globoplay, que contará a trajetória do campeão no reality e na vida pessoal. Mesmo o modelo adotado com Juliette Freire em 2021, que ganhou o documentário, você nunca fez este sozinha. Segundo a reportagem, profissionais da afiliada da Globo em Salvador, na Bahia já foram escalados para o trabalho. Ainda não há informações sobre o formato do documentário, que pode ser um filme ou uma série. O nome e a data de estreia também não foram definidos. Ainda de acordo com a publicação, após a saída de Beatriz Reis na quinta-feira, equipes da Globo e do Globoplay se mobilizaram para acompanhar a rotina das famílias dos finalistas. A qualquer momento, voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos.